Olá, a gente começa o programa falando da Mega Sonho Colchões, que está com um feirão especial durante todo o mês de abril no supermercado São Vicente, da loja do São Vito. São preços e condições direto de fábrica, mas corra que esta é a última semana da promoção. Um bom colchão está diretamente ligado à qualidade do sono. E um sono tranquilo é fundamental para uma vida saudável. Na Mega Sonho Colchões de Americana e de Santa Bárbara do Oeste, as melhores marcas, o melhor atendimento e os melhores preços. No feirão Mega Sonho Colchões, que acontece no supermercado São Vicente, loja São Vito, preços e condições de fábrica durante todo o mês de abril. Detalhe, com excelentes planos de pagamento. Estamos com um feirão com promoções, com colchões de vários modelos, vários fabricantes. Então, é fim deitar, experimentar, nós estamos com preços de feirão mesmo.